E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta aqui com Saga Pokémon Nesse nascer de sol lindo, olha só, mais uma manhã nesse mundo de Pokémons bonitinhos, adoráveis Bom galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui nesse lugar aleatório no mundo que eu não sei onde é Eu estou atrás de Pokémons voadores, tá? Pokémons com penas, né? Como Starly, como Pidgeotto, Pidgey, esses bichinhos e tal, né? Porque eu preciso de penas, eu já consegui 7, tá? E eu preciso de 20, 20 penas pra gente resolver aquela quest lá da Cidade Violeta Vocês lembram? Nós tínhamos que entregar 20 penas pro carinha lá Que eu não lembro o nome dele, ah, acho que é Harry É, que até o Leanor brincou que era o Harry Potter Então, nós temos que entregar pra ele 20 penas pra ele nos dar um TM que ensina Pokémons voadores a voar, né? Pra que a gente possa voar neles também, né? Isso vai ser muito legal, muito interessante Então, eu estou aqui à procura desses Pokémons bonitinhos que possam dropar penas para mim Ai, bonitinho! Gostei desse Clefairy Ai, eu quero um Pokémon Fairy Ai, que lindo Pokémon Fada Ai, que lindo! É muito fofo! Clefairy! Clefairy! Deixa eu ver aqui no meu aplicativo qual é o Pokémon que eu posso usar pra pegá-la Deixa eu ver De Fight, de Poison De Steel E só, né? Bom, o único que eu tenho de Poison já tá Dançou já, que é o Drippling Então, vai ficar pra depois Vamos focar aqui nas nossas penas, né? Porque se deixar, eu capturo um monte de Pokémons Eu já peguei tanto Pokémon, gente Mas tanto Pokémon É um mais legal que o outro Eu já vi Charmander, já vi Charizard por aqui Mas, infelizmente, não deu Aí eu consegui pegar o Venossaur, ó Ai, ele aqui tá quase morrendo, tadinho Olha só, Venossaur Eu amo o Bulbasaur Você sabe que o Bulbasaur é a primeira evolução dele, né? Essa aqui é a última evolução Eita, mano! Madshop Dá um choque nele e detona logo ele Madshop Vamos lá! Electroball Ganhou 464 de experiência Muito bem! Não era pra você ter lutado, não, cara Você ficou um pouquinho avariado Eu preciso muito de Pokémons Pena, ó Tem Pokémons voadores por ali Quem sabe tem Starling Olha, tem Starling ali Tem Starling brigando ali em cima Corre, 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 corre Que eles estão spawnando, hein? Eles spawnam de dia Pelo jeito, claro, óbvio, né? Só que esse aqui tá brigando Eu vou meter Ops Ai, apertei o botão errado Vou meter nessa briga aí Vem aqui Não, você não Pikachu, cara Pikachu Vem aqui Oi Aê Starling Electroball E já era O que eu ganhei? Só experiência Que beleza Só experiência Tem mais Tem mais um ali Vamos lá ver Não são todos que dropam, né? Vamos lá Electroball Nossa, levou uma porradinha, hein? Cachuguinho de experiência Não está dropando agora Só porque eu quero que dropa e não dropa Caceta Quero mais um Starling 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 Não tem nenhum Starling pra mim Preciso de Starling Ah, tá tenso, gente Tá muito tenso Eu já consegui sete Mas não é sempre que dropa, cara É muito tenso Bom, só tem Ah, a Nandinha está online Eu não tenho mais lápis azul Os últimos que eu tinha Já era Mais um Starling Vamos ver se esse aqui dá Vamos lá Ah, Electroball Caramba, mano Só está dando experiência Cara Tudo bem Experiência é mó legal Vamos ver se esse aqui Pijas Ai, carasca Não Ei Ei Eu quero lutar com você, cara Ah, ele está lutando Deve ser isso Caraca, viu? Que difícil, mano Onde ele foi? Está aqui Carinha Que mora logo ali Cadê você? Ah, onde está ele? Vamos lá Pikachu Não deu certo Pikachu Caraca, mano Ele estava lutando Ai, meu Pikachu Quase morreu Ai, que triste Que triste Está, está tenso Está aí Volta aqui, carinha Para, mano Para Para quieto Volta aqui Mano, eu não sei não Mas acho que ele está lutando com alguém Não é possível Está levando dano? Ah, agora deu Bora lá Thundershock Nossa, que bichinho forte Não está dando mais, cara É, está muito difícil E esse carinha aqui Quem é? Olha que bonito Que pedioto Esse aqui é forte, hein Pelo jeito Ei Eu quero lutar com você Esses bichos ficam pulando Feito maluco, mano Ai, ganhei pena Graças Ganhei pena E Carne de galinha E também um ovo Galei Oito Mas é muito pouco ainda, cara Muito pouco E você? Meu Pikachu vai morrer daqui a pouco Vamos lá Pichoto Thundershock Pichoto Quê? Quem mandou você fugir, carinha? Electro Ball Ué, 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 ué Bora lá, meu filho Mata esse pichoto Fugiu de novo, cara Como assim? Não entendi o que está acontecendo aqui Sinceramente Mas tudo bem Você está com graça? Eu quero lutar Vai Pior que ele recupera Ih, acabou com meus ataques Não preciso ir embora É, não vai ser dessa vez, não Vou voltar pra casa Pra ver se tem lá um Ó, tem outro aqui Pequenininho Bonitinho Mas eles ficam tomando dano Opa Entrou Na batalha Pige Thundershock Eita Ganhei duas penas Duas penas E uma carne de galinha Hot chicken Bom Eu também estou indo pro saco Já temos dez penas, galera Dez penas Eu vou tentar conseguir As outras dez Nossa, que bicho é aquele lá E também Tem uma outra quest ali Na cidade violeta Que é Levar um balde de lava Pro carinha lá Pro dono do que lava Né Eu vou conseguir lava Já Já faço as duas quest No mesmo No mesmo dia Tá Mas eu vou conseguir As penas primeiro E aí eu volto Já já, galera Porque tá tenso Ficar aqui só É Gravando Enquanto eu tô tentando Achar os bichinhos Daqui a pouco Fica de noite E a gente Já não vai ter mais Os bichinhos Né Então Oita aí Que a gente já volta Finalmente consegui Terminar de coletar As penas Muito bem Agora eu tenho penas Eu precisava de vinte Consegui vinte e cinco Galera Tô no lucro Tô no lucro Agora a gente vai até Violeta novamente Para tentar resolver Aquela quest Né Eu tenho lá Um point Um waypoint Vamos ver É spawn Violeta Ok Ainda tem que resolver Essa questão do bob Ainda Pronto Estou em violeta E agora vamos lá Naquela casa Logo quando a gente entra Tem aquela quest Casa do tomás Também tem um esquema Pra resolver aqui Galera Olha aqui O tomás Ele diz o seguinte Sou muito curioso E vi a lista Com sua fotinha Dos participantes Da saga pokémon O bota Ok Vamos ao que veio Falar comigo Realmente Fico muito triste Com a situação Do meu quilava Em respeito a ele Que não quis participar Da saga pokémon Ele era um grande guerreiro Será que Poderia fazer um favor Para deixá-lo contente Pegue um balde de lava E me entregue Farei Uma piscina Bem quentinha Para ele Quem sabe Ele consiga recuperar As habilidades Só tome cuidado Ao me entregar Só converse comigo Hum Tá Ok Claro Quero seu quilava Fique feliz Desculpa Mas acho que isso Não vai ajudar Tá bom Eu vou Eu vou Eu vou fazer O que você está pedindo Cara Eu vou fazer Eu vou trazer O balde de lava Para você Ó Tem a quest aqui Vá cidade violeta Eu tenho que falar Com o Matheus ainda É Vamos voar Eu tenho que resolver Isso aqui com o tal Do Harry E tem a quest Do Tomás Que é trazer Um balde de lava Mas vamos por partes Ups 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 Vamos por partes Vamos por partes Tentar achar a casa Do Harry Eu sei que era No começo Bem no começo Mesmo Eu acho que é aquela casinha lá Galera Vamos lá Ai meu Deus Eu tenho que comer Senão eu não consigo correr Ai que saco Tá Vamos lá Com muita calma Muita paciência Pois nós conseguimos Depois de muito tempo Conseguimos conseguir Essa é boa Conseguimos as penas Aqui já Depois de muito sufoco Porque foi difícil Pra caramba Chegamos Essa é a casa Harry Eu cheguei Cara Tá aqui as suas penas Pode levar Pra você Bom trabalho Treinadora Fiquei Fiquei com o TM E boa sorte Em sua jornada É Fique Fique com o TM E boa sorte Beleza Ele pegou Ele me deu um HM2 Fly Aqui Beleza Agora eu posso Fazer Os meus bichinhos Voar Agora eu não sei Como é que funciona Cara Deixa eu ver Eu tenho o Fearow Aqui Será que dá pra fazer O Fearow voar Boa pergunta Boa pergunta Será que Vamos testar Se não der certo Se não der certo Eu vou perder Eu não sei Se dá pra fazer O Fearow voar Eu não sei Como é que funciona Galera Tem que clicar Com o direito Nele A fatal arrow Has occurred Disconnection Is terminated Que legal Que legal Bora entrar De novo Eu não sei Como é que faz Pra o Fearow voar Ah não sei Como é que faz Pra ele voar Gente Clica com o direito Nele É isso Bom Digam aí nos comentários Como é que faz Pra usar esse HM Que eu não sei Não sei mesmo Tá aqui Tá guardadinho O Fearow também Vai voltar de novo Porque agora A gente vai procurar Lava Tá Quando eu achar Lava Eu volto Pra mostrar pra vocês Lá terminando A quest Do Tomás Beleza Então Aguenta aí Que a gente já volta Galera Pô galera Olha o seguinte Eu tava Passando Por aqui E um dos Pokémons Chamou aqui O meu Pokémon Na chincha E apareceu Isso daqui Na tela Fearow fly Do you want to give up Learning fly Sim Bom Sentret Ok Cadu Agora Eu não sei Se é isso Galera Não sei Mas Vamos botar o Fearow Pra fora Aqui Não O HM Tá aqui Ainda Me falaram Que eu tenho Que botar Clicar na pata Dele Ó E Crash É Não dá jeito Não tem jeito Mesmo Galera Já fiz o que falaram Aí Apareceu Aquele negócio De fly Mas Aparentemente Vamos ver Aqui Movies Não tá Nem mais Aqui O negócio De Fly Que a gente Tinha visto Eu não Não sei Se tá Bugado Se não Tá Bugado É Ele tem Nível 41 Então digam aí nos comentários O que pode estar acontecendo Porque eu não sei realmente O que está acontecendo Tinha aparecido aquela tela lá Pra ensinar ele a voar Vocês viram que eu Coloquei sim Cliquei na pata dele Que é No caso Era pra ele segurar Aí dá aquele crash lá Eu saio do servidor E Não dá Não dá jeito Ó Tá vendo Já cliquei Com o botão direito Já cliquei Já bati nele Não tem jeito Não consigo Não sei se esse bicho aqui Também aceita TM Apesar de que eu vi no Wiki Que sim Mas enfim Bora continuar Eu queria voar né Mas não vai dar pra voar Fazer o que né Bora continuar Atrás dos Da lava lá pro Tomás Já volto galera Finalmente Consegui Consegui Chegar com a lava Vamos falar Com o amigo Aqui Ó Muito obrigada Que o lava Ficará feliz Agora Leve isso Em agradecimento O que que Você me deu O que O que que você me deu O osso Elixir Ground Jam Acho que foi isso Heavy Ball Eu consegui Com Tudo isso aqui É tudo Poké Lute Galera E duras Esse aqui é o fly Que eu consegui Isso aqui é o diferente Que eu não me lembro De ter consegui Down Stone Eu consegui De loot Isso aqui Consegui Matando um bichinho Que tem um rabo Pegando fogo Muito louco Mas enfim Ele me deu uma Ground Jam Acho Não sei Não sei Não sei ainda Para que que serve Essa Ground Jam Vamos ver Aqui Para ver O que que temos Aqui Ah Um baú vazio Nada Nada para a gente saquear Ah Que pena Ok então Quest Completa Aqui Bora lá Deixa eu ver Aqui Evada Cidade Violeta Complete com Matheus Tomás Que está passando É Vamos voltar Lá no Matheus Agora Vamos ver Saga Vamos ver O que que ele Diz Sala Das Missões Vamos ver O que que o Matheus Diz E aí Matheus Beleza Se quiser Tem missões Secundárias Nas cidades Além disso Tem um vendedor De Poké Dollars Em todos os markets Da cidade Completa Ok Batalhe com Gisele Ah Eu já batalhei Eu batalhei com a Gisele Ai Caceta Vou ter que batalhar Com ela de novo Mas eu já Batalhei com ela Vou ter que batalhar De novo Pelo jeito Ah Putz Escrila Então tá Batalhei com a Gisele Vamos lá Hoje é dia das quests Vai spawn Violeta Bora lá Na Gisele Bora na Gisele Bora na Gisele Eu batalhei com ela Ela me deu uma arma Deixei até no meu baú Eu não sei se ela vai Se ela vai querer Batalhar de novo Comigo Cara Gisele Tá aqui Vamos jogar o Pikachu Ok Gisele Olá Meu nome é Gisele Pronto para aprender mais Bora lá Ela tem Um Ratatai Um Fearow E o Pikachu Drift Blim Ok Vamos mudar aqui O Vamos colocar Vamos deixar o Pikachu Drift Blim Por enquanto Vamos lá Fight Todder Shock No Fearow Fight Constrict Constrict No Fearow Ok Deep Blim Use Constrict Fearow Was decreased Ixi Beleza Ratatai Use Focus Energy Ratatai Is getting pumped Todder Shock No Fearow Vamos detonar o Fearow Primeiro E Omnus Wind No Fearow Ok Acabamos com o Fearow A Critical Hit E super efetive Não sei o que Não sei o que Não sei o que Fearow Feito Beleza Drift Blim Usa Omnus Wind Doze Da Praga Ratatai Ela jogou Slowking Pikachu Defesa Não sei o que Não sei o que Não sei o que Todder Shock No Ratatai Drift Blim Omnus Wind No Ratatai Ok Bora lá Crazy Papapapá Da Todder Shock No Ratatai Drift Blim Omnus Wind No Ratatai Também Pra gente detonar Com o Ratatai Ok Acabamos com o Ratatai Dela Sobrou Slowking Ai Ela tá acabando Com o meu Pikachu Fight Electro Ball No Slowking Drift Blim Omnus Wind No Slowking Acabamos com eles Beleza Ah Meu time é invencível Tome isso Tem outra arma De novo Ok Complete Batalha completa Com a Gisele Beleza Consegui outra 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 arma E agora Tô com duas armas Tudo bem Vamos voltar lá No nosso amigo Matheus Spaw É Saga Sala das missões Matheus Querido amigo Já batalhei com a Gisele Já detonei com os Pokémon dela E aí O que a gente faz Amo essa arma E aí Aprendeu um pouco mais Bora para a próxima missão Bora Oxi Converse com o Bob Ok Tá bom então Vamos conversar com o Bob Spaw Violeta Ops Escrevi a mais Violeta Bob Matheus falou para eu falar com você Olá Matheus te enviou para conversar comigo Vença o líder do ginásio voador Pegue insígnia Volte aqui Com a sua dupla Precisarei de ambas as insígnias Olha só gente Tá vendo só como a gente fez tudo A gente fez tudo Diferente Já fizemos isso no vídeo passado Já fomos lá no ginásio voador Já vencemos Já pegamos insígnia Eu vou ter que voltar lá Eu vou ter que voltar lá No Não Fazer o seguinte galera Não vou voltar lá agora não Fazer o seguinte Eu tenho que voltar aqui com O meu amigo Aqui Né O Leanor Porque ele também vai precisar fazer essa quest Certo Ele vai precisar disso Então ele tem que Estar comigo Para entregar a insígnia Tá Então a gente vai ter que voltar lá Na saga Pegar as insígnias que estão lá E voltar aqui no Bob Para a gente resolver essa parada aqui Que ficou totalmente diferente Do que tinha que ser Né Mas enfim A gente consegue consertar Bom galera O vídeo vai ficar por aqui Fizemos várias Várias quests aí Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo nas redes sociais Passem nos canais dos participantes também Ok E se inscrevam Super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau